E olha só, pessoal, 2016 foi marcado por uma crise política e econômica por todo o nosso país. Estados, municípios e empresas tiveram que se organizar para enfrentar realmente esse período tão complicado. Agora, época de festas, muitos ainda querem economizar. Essa é a palavra de ordem, né? Por isso, algumas cidades da região cancelaram até mesmo a queima de fogos da virada do ano. A tradicional queima de fogos para receber o ano novo não vai acontecer em Mirassol, Bálsamo, Fernandópolis e Votoporanga. Estes municípios colocaram algumas necessidades emergenciais à frente da diversão do período de festas. Outras cidades optaram por diminuir a duração do show pirotécnico. Em Mirassol, a decisão dividiu a opinião dos moradores. Toda cidade tem os fogos de final de ano, agora aqui não, né? O ideal seria que tivesse, né? Está todo mundo quebrado, né? Não tem como. Queima de fogo é só boniteza, né? Então tem de investir em outras coisas mais importantes. O grande motivo para a redução dos gastos é a crise financeira enfrentada por todos durante todo o ano de 2016. E não é só isso. A lei de responsabilidade fiscal e o final de mandato de alguns prefeitos também são culpados de estragar a festa. Pesquisas apontam que na região de Rio Preto, o setor de fogos de artifício teve queda nas vendas de 30% quando se fala em prefeituras, clubes e empresas. Nesta casa de eventos em Rio Preto, os organizadores decidiram manter o show pirotécnico do ano passado. Cerca de 10 minutos de espetáculo. Vão ser várias as atrações na noite da virada e os fogos não podem ficar de fora. O fundamental, o momento mais esperado é o queima de fogos. E nós temos aí 10 minutos de fogos, show pirotécnico. Não pode faltar. De jeito nenhum e de alta qualidade. Apesar do momento não ser o mais favorável, nesta loja que comercializa fogos de artifício, a expectativa de vendas é boa. Os clientes não param de chegar. Adriano conta que na festa da família, todos gostam do show de luzes e explosão. No final de ano lá em casa é divertido. Todo ano, o pessoal, até os vizinhos já gostam de ver a festa que a gente faz lá com as crianças e todos nós. Para o vendedor, a maioria das pessoas quer mesmo é esquecer os problemas vividos durante o ano que passou e receber o ano que se inicia num clima de festa e positividade. Vamos, todo mundo se abraça de esperança, então gasta-se um pouco a mais. Vamos comprar uma caixa de rojão para que a gente entre em 2017 com toda a alegria, com toda a esperança, com toda a fé. Isso é importante. É, tem muita gente que a gente conversou aí que está falando o contrário, né? Vai fazer aproveitar o quê? Vai tentar diminuir. Se ano passado fez ali dentro da festa da família 4, 5 minutinhos, caiu para 2 ou 3 para economizar um pouquinho. Não tem como ficar sem nada, mas também não dá para seguir o que foi aí nos outros anos. As prefeituras de Catiguá, Votoporanga e Mirassol confirmaram que não vão promover as comemorações do Réveillon e os shows pirotécnicos e alegaram que tomaram essa decisão seguindo a lei de responsabilidade fiscal e também uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Nós tentamos falar também com a Prefeitura de Fernandópolis, mas ninguém atendeu as nossas ligações.